Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui pra mais um vídeo do nosso novo quadro, mais barato versus mais caro do aplicativo. Hoje, versão marmita. Eu amo marmita! Gente, eu amo marmitá! Real oficial, feijão, arroz e bife e batata frita, é tipo assim, tudo pra mim. Eu amo prato feito, marmitex, marmita, não sei como vocês chamam, PF, tem vários nomes. O que importa é que agora a gente vai lá pro aplicativo pra descobrir qual é o mais caro e qual é o mais barato. Então é o seguinte, acabei de abrir o aplicativo, digitei marmita e vamos ver o que temos de marmitas. Hum, nossa, que delícia! É óbvio que eu vou pedir as completonas, né? Feijão, arroz, bife e batata frita. Hum, e uma farofinha também. Vamos ordenar aqui por preço! Gente, eu amei que eu coloquei por preço. Aparece pra comprar a marmita, só a marmita, né? No caso, só a embalagem. Então vamos descer bastante! Então é o seguinte, eu acabei de pedir as duas marmitas, ambas de contrafilé, arroz, feijão, batata frita e farofa. Prato feito completinho. E agora, já tô chorando, vamos aos valores. Gente, eu tô chocada! Porque pelo menos na minha cabeça, uma marmita, um PF, ele é exatamente feito pra ser barato, né? Pra tu ir lá comer rapidão um prato gostosão e baratão. Essa era a minha opinião. Olha ela fazendo várias rimas. Mas na realidade, era só uma ilusão. Porque eu acabei de pagar R$89,00 em uma marmita de contrafilé, feijão, arroz, batata frita e farofa. R$89,00. Será que vem ouro em cima? Pode ser, né? Porque, assim, só pode. Já a marmita de contrafilé mais barata foi R$17,00. Olha a diferença de um e de outro. E é a mesma carne. Se fosse uma calabresa, um frango e uma picanha, ok. Mas como vocês sabem, eu sempre comparo exatamente as mesmas coisas. Então, é exatamente a mesma carne. Batata. É a mesma batata. Arroz. É o mesmo arroz. Feijão, o máximo que vai mudar é se é feijão preto, se é carioca, só. Bom, vamos aguardar juntos, que eu tô ansiosa pra esses pratos chegarem. Enquanto aguardamos juntinhos, não esqueçam de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos, principalmente de mais barato versus mais caro, que vocês querem ver aqui no canal. Qual o alimento que vocês querem que eu compare. E não se esquece de se inscrever neste canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais. Gente, chegaram. Essa é a marmita barata. Tá aqui o contrafilé. O arroz embaixo. Acredito que o feijão esteja embaixo também. Eles sempre mandam assim. Batata frita. E veio junto uma saladinha. De alface, cebola e tomate. E ele veio acebolado também, o contrafilé. E essa é a marmita mais cara, de R$89,00. Vou botar uma batatinha. E veio uma super, hiper, mega, big porção de arroz. Batatinha, a farofa, o feijão, que veio separado. E o contrafilé, que veio um senhor bifão, né? Porque olha o tamanho dessa carne. Realmente a gente pode perceber que tem uma diferença de tamanho, mas de maneira alguma justifica o valor ser tão diferente. Então bora provar, né? Pra gente ver se a carne é mais macia, se o arroz tem ouro dentro. O que que aconteceu pra ser R$89,00? Bom, então vamos pra este momento tão esperado que é provar as duas marmitas. A mais barata e a mais cara. Eu nem tirei as comidas das marmitas pra eu ir mostrando pra vocês verdadeiramente tudo. Ok? Ok. Então vamos começar com a mais barata. Vou aqui de cara, vou pegar uma batatinha, uma batatinha. Batatinha, bem quentinha. Tá bem quentinha, zero gordura. Realmente não tá dando pra sentir o sabor de gordura. Gostei muito dessa batatinha. Muito bem, amor. Agora eu vou dar uma cavlocada aqui, porque eu acredito que tenhamos o feijão aqui embaixo. Haha. Olha quem eu encontrei, se não é ele. O feijão. O feijão. Então tá, vamos provar o feijão. Feijão e arroz. Nossa, gente, eu amo feijão e arroz, tá? Eu amo. Muito bom. Porém, uma coisa que eu tô sentindo falta é de ter o feijão, assim, sabe? Eu tô meio que cavocando. E aí eu encontro um feijão a cada quilômetro, assim. Não temos muito feijão. Tem, tipo, bem pouquinho mesmo. Só se ele estiver aqui desse lado. Vamos pesquisar. Vamos atrás do feijão. É. Realmente, assim, tem pouco feijão. Me faz falta. Eu não gosto tanto do arroz puro. Eu gosto de arroz com feijão. Pra mim, arroz sem feijão... Sabe? Arroz por arroz não é uma coisa que eu amo, assim. Mas arroz com feijão é a dupla perfeita. Então, senti falta de ter mais feijão, assim. Né? Não temos muito. Mas o que temos é muito saboroso. E a marmita tá quentinha. Sabe? Tipo, comidinha de vó, assim, recém colocada na mesa. Tá deliciosa. E agora vamos para ela. A carne. E o contra filé. Vieram dois pedaços de contra filé. Aqui o primeiro. E um pedacinho pequenininho. O segundo. Então, vamos provar. Peguei aqui um pedaço de carne. Tem uma diferença bem grande na cor das duas carnes. Não sei se vocês perceberam. Essa aqui é muito mais clara. E a outra parece que tá mais passadinha, assim. Vamos ver. Olha, eu achei ela macia. Ela não tá nem um pouco dura. Não tem nervo, nem nada disso. Ela tem bastante gordura na lateral. Muita gordura na lateral. Mas acho que é normal, né? Do corte da carne. Mas eu vou dizer que esse temperinho com essa cebolinha em cima tá sensacional. E olha que eu não como cebola assim. Mas realmente tá muito bom. Muito bom mesmo. O bom é que agora eu já sei onde eu vou pedir marmita barata. Porque realmente, perto dos outros valores, essa era bem abaixo. E é muito bom. Uma qualidade impressionante. E tá quentinho. Então agora, vamos para a marmita de R$89,00. Que bacana. Tô bem feliz com esse valor. Pago. Vamos lá. O que eu vou fazer? Vou botar um pouquinho desse feijão aqui, né? Só pra gente conseguir sentir o gostinho do feijão e do arroz. Exatamente do jeito que eu senti na outra. Mas eu vou começar pela bateta frita. Batatinha bem quentinha. Batatinha geladinha. Elas chegaram exatamente na mesma hora. Os dois motoboys estavam lá embaixo. Mas essa aqui tá fria. A outra tá bem quentinha. Não sei se foi o... Não. Porque é a mesma embalagem. Não sei. Mas... Saborosa. Porém, a de pi... Não estamos em melhor versus pior. Caroline. Porém, a mais barata é melhor. Então vamos para feijão e arroz. Arroz, feijão, feijão. Vocês colocam arroz embaixo e feijão em cima. Ou o contrário. Feijão embaixo e arroz em cima. Fica essa questão pra vocês comentarem aqui embaixo. Porque eu coloco arroz embaixo e feijão em cima. Não faz sentido pra mim colocar feijão embaixo. Mas tem muita gente que faz isso. Então eu quero saber de você aí o que você faz. Enquanto você comenta, eu vou provar aqui. Olha. Eu não gostei muito do feijão, não. Nossa, agora que eu vi, né? Que tem as pétalas de ouro. Não tem nada. Mas eu achei o tempero diferente, assim. Não sei. Eu não amei, não. Eu gostei muito mais da barata do que desse feijão. Vou provar de novo. Parece um tempero diferente. Gente, não sei. Não sei explicar, mas não me agradou, assim. Tipo, nossa. Que maravilhoso. É. Não mesmo. E agora vamos para o contra filé. Aqui também temos um baita pedaço de gordura. Como eu falei no outro, mas faz parte do corte, acredito eu. Então, vamos à carne. Isso, tá bem mais dura do que a outra. Nossa, gente. Olha, ela tem uma grande diferença da barata pra cara. Que a barata, ela é fininha, sim. E veio bem menos. Já essa do caro, olha. Ela é bem mais grossa. A carne mesmo, o corte da carne. Olha isso. É bem mais grosso mesmo. Tem essa diferença. Por isso, eu acho que até ficou mais duro pra eu cortar. E vamos de sabor e tempero. Dois mil anos depois. Meu Deus. Nossa, gente. Que decepção. A carne tá muito dura. E com vários nervinhos. Vários. Vários. Nossa, completamente diferente. Tá mais barata. Ela tá aquela legítima carne chiclete. Sabe? Que você fica ali... Tentando destruir os nervinhos da carne e não rola. Olha, gente. Eu tô chocada, tá? Chocada. Porque realmente é uma diferença gritante de valor. É muita diferença. E assim, não se justifica pela qualidade dos produtos, pelo tamanho, qualquer coisa. Tipo assim, normalmente a é muito maior. Aí comeriam três pessoas ao invés de uma. Talvez se justificaria. Mas não. O que tem bastante aqui é arroz. E arroz é muito fácil e barato de fazer em casa. Então, nada justifica. Vou roubar até uma batatinha dessa barata que tá boa. Bem boa. Mas enfim, meus amores. O que tiramos de conclusão desse vídeo é não sejam influenciados pelo preço das coisas. Porque às vezes, você olha pro negócio e fala, nossa, esse aqui é mais caro, deve ser melhor. E não. Pode ser que o lugar é mais chique, por isso o preço do prato é mais caro. Mas realmente, com relação a sabor, com relação a produto mesmo, de pegar a carne, botar uma do lado da outra e comparar, eu fico 300 vezes com a mais barata. 17 reaisinhos pra comer super bem e super gostosinho, que tem um gostinho assim de comida de vó. Realmente, eu vou jantar agora e eu vou jantar o mais barato. Porque ele é muito bom. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag PF, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!